MB Divulgações, o Moral da Bahia Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Cê é pegada de vaqueiro, o João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado e corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é a maioria do pedaço O Moral de Serrolândia Vem matar logo de beijo Quando te beijo acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu O meu 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 beijo me enlouqueceu E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risca Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Alguém me fez desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar pra te amar Ahhhh Ahhhhhh Tamo junto e misturado E não vem com o jeito Fernando Só obrigado por participar, meu irmão Tamo junto meu vanaqueiro João Vãoz Que Deus o abençoe Chama no fim Alguém me fez Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Levanta cedo e fala puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto O meu dado é a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da cela Eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar Eu tô perdido na surrada e uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina e a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha sina e a força da natureza Mulher bonita é a senha e a certeza Vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar Alô Geraldinho, parteira do Estrela As pais na vaqueiro mandou Estrada do vaqueiro Vaqueiro na cela Que ajuda o vaqueiro aqui Show! Levanta a setra, labuta Que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto E em cima da cela eu mostro que eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar Eu tô perdendo nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cena e a força da natureza Mulher bonita e a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha cena e a força da natureza Tenha a senha e a certeza que eu dou conta disso Eu vou, eu vou rolar Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar A lua ria é pistase de vaquejada Meu irmão Rinhão, bora Paulo Feitosa Pessoal e uma galera animada Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô assim Sei que já é tarde, rodei as tardes Mas não sei se se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, opa, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, opa, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora amassar, bora missão, meus companheiros Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Borda andamentos, eu acho que é jovem Mega entretenimento Pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu quero ser um velho que nem robo E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele estou Sapato e a espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada Eu quero ser um velho que nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão cê vem rolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Rolando um beijo em seus braços Eu vou largar tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Eu quero ser um velho que nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Bora LS status de vaquejada Bora o vovô da tal Pé Ventes Bora Rui Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão cê vem rolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Rolando um beijo em seus braços Eu tô sorrindo Larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Eu quero ser um velho que nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Essa eu fiz lembrando Do avonato gomes Serrita Pernambuco Paredão do gordinho Paredão do perute Paredinho do pé Bota a pata ao cair Isso é pegada diva aqui João Gomes tá na voz E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade Em você Tô sem você Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer Bora bandinha Estão vídeos Minuto da música Muteco musical Meu parceiro Pedro Tão me jantando e misturado E você E você disse adeus pro meu coração E sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô sem você Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade De você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online E você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer E Sérgio Lomes Falando de amor Obrigado pelo presente Que o compositor, irmão Ele só quer te tirar de trempa E não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby, eu não tô nada de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra beber um ano certo Vamos para a praia Toma caldo e litrão Vou te dar carinho Vou te pegar no valente Eu só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama Com outros pensando na gente Que tontos, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal Que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama Com outros pensando na gente Que tontos, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Não pega nada de ver Não pega nada Não pega nada de loco Bois meses Boeste case Não é só que vocês vão cantar isso Eu sou a João Gomes Falando de amor Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor Que é tudo em um céu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Sucesso afim, big love Escuta aí, meu irmão Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Nunca perca a razão Nunca perca a razão Desse amor Que é tudo em um céu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor É tudo em um céu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor É tudo em um céu Esse amor Esse amor Sempre lhe pertenceu Equipe W.A. divulgações Rodrigo Cireira e Pedreira Andrade da Loura, meu irmão Ei, 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 ei Escuta aí Consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Duvido você falar Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes Sabendo que pode ficar à vontade Amo diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amo diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Tapajós Produções Bora as caixas de sal Isso é João Gomes Duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Duvido você falar Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar E quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes Sabendo que pode ficar à vontade Amo diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amo diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amo diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amo diz pra mim que tá tudo bem Que tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Estudio Arena e Music Boy e Agno No Compositor Moral Boralan Ateliê da Voz Pegada de Roque No burro e do você dizer Tô impressionado na vaqueira Só porque estava insinuando Contempla a projeção de rina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio como as estações Transcende a brisa do vento e suas vibrações E foram poucos minutos pra conhecer Química bateu, a gente ficou Eu moro lá no sítio de Elasão, nasceu O vaqueiro se apaixonou pra ser fundamental, falta em mim Vou tá pegado quando eu for lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo a não fumar Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo a não fumar Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Impressionado na vaqueira Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio como as estações Transcende a brisa do vento e suas vibrações Que foram poucos minutos pra conhecer Química bateu, a gente ficou Eu moro lá no sítio de Elasão, nasceu O vaqueiro se apaixonou pra ser fundamental, falta em mim Vou tá pegado quando eu for lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo a não fumar Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo a não fumar Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo a não fumar Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Tá, 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 lá, 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 João Bombe está aqui na voz Péreca Zé de Brasília, os baixos do ESP estão dentro de misturar Curtam CDs, gritam CDs, ajudam CDs Impressionado com a ladeira Isso é João Gomes, é pra mexer com o coração Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me importa as costas e dá o cansaço Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Bora, mandinha, esta vez É o nome Vogações, Gabriel CDs Tamo junto misturar Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real e no que eu inventei Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer E te dedico, além da história, confessa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinho acelera Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Bora meu amigo Falei Mangueira Bá Forró Vídeos É pra tocar meu coração Wilker Vídeos Música Isso é pegada de vaqueiro É João Não me deixe Que eu toque tudo o que é Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não Me deixe não Me deixe não meu amor Desculpa mas não domino meu coração Já tentei te esquecer Mas não tem jeito não É amor 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 Que é amor Amar Amor Não me deixe não Não me deixe Não me deixe Já tentei te esquecer Mas não me deixe Mas não tem jeito não Que é amor Que é amor Amar Amor Não me deixe não Isso é pegada de vaqueiro É João 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 Amor 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 down Estou Você Amor Estou Sempre só, esperando um sim ou nunca mais E é tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim ser, sim, amado e tudo acontecer Tênis e história Alô, Willi, meu amigo Luquins Me chama, me chama Alô, Massal, meu irmão Você tem a senha, velho Alô, Willi, meu irmão Calma da Muganga e toda a galera de Ouro Branco Alagoas É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim ser, sim Amado e tudo acontecer Quero dançar com você Dançar com você Dançar com você Quero dançar Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Dançar com você Quero dançar Lá, 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 L Uma lágrima caiu No travesseiro e eu senti De repente um vazio Levante e quando olhei Enfrente a porta era você Quase não acreditei Eu te amo, me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua ronda Tudo está no mesmo lugar Eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Queria mandar uma alusão pra páginas Tontos musicais A paz nos chama não fizeram Que abraço esse vaqueiro aqui Contei estrelas no céu O Rio Maio só nasceu Esperando por você Tudo o que mais queria Era de volta ao seu amor E você voltou Eu te amo, me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua ronda Tudo está no mesmo lugar Eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Um abraço Um abraço pra minha galera De Santa Cruz Da Mineral Da Flânia Floresta Tamo junto e misturado Um abraço pra minha galera 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 Chorando eu fiquei quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Bora, bora, caiu mais Nogueira Tamo junto Alô Marcinho Varedinha do PF Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Sem ele eu não vivo E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Seu amor é o sol Seu amor é o sol Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal